Na nuvem. Pronto. Boa noite a todos. Hoje a aula é do Davi, Fundamentos em Hemodiálise. O Davi é formado aqui pela Escola em Nefrologia. Foi preceptor em 2020 a 2021. E o ano passado foi mentor também no transplante aqui. É uma unanimidade. Ele sempre foi uma base para todos nós. Foi ele que ensinou a gente. Quando eu era R3, ele era preceptor. Ele que me ensinou diálise. Então, os primeiros passos foram através dele e da Marina. Eu só tenho a agradecer. E ele tem contribuído muito com a nossa residência. Hoje ele é pós-graduando, orientado pela doutora Diana. E ele faz sobre patologia renal na gravidez. Então, hoje eu tenho certeza que a aula será excelente. Obrigado, Davi, por aceitar o convite. Obrigado eu, meninos, pelo convite. Bárbara, Gui e Pedras. Além disso tudo, eu sou apaixonado pela residência, pela preceptoria, pelo desenvolvimento. Eu fiquei animadão. Vocês me convidaram há um mês. Tem um mês que eu estou empolgado com essa aula. Estou empolgado em participar. Então, contem comigo para a aula, para a discussão. Estava com a Flávia no ambulatório da patologia obstétrica. Ela mostrou uma foto, talvez, de uma cálcio-laxia. Eu, nossa, vibrei. Eu vibro muito com essas coisas. Então, o que precisar, o que vocês tiverem para dividir. Estamos aí que eu gosto mesmo dessas coisas. E aí, os meninos me chamaram para dar uma aula com uma demanda de ser o fundamento mesmo. De ser uma aula básica que vai ajudar nos outros conceitos que vão vir, as outras aulas que vão vir ao longo do ano. Então, esse é o objetivo que eu vou ter na aula, de fundamentar alguns conhecimentos. Achei muito curioso o título que a Bárbara colocou de Entrando no Mundo Mágico da Diálise. Ficou quase com um filme, um livro. Então, eu mexi rapidinho aqui na aula. Eu coloquei umas coisas para dar esse tom de mundo mágico de filme que a Bárbara sugeriu. E aí, antes de mais nada, então, antes de começar o filme, fica um aviso importante. O primeiro aviso é que a aula é longa. Eu aproveitei que vai ser gravado, aproveitei que tem o YouTube. Eu vou aproveitar para destrinchar alguns assuntos. E aí, fica lá. A pessoa consegue olhar a hora que ele quiser. E, importantíssimo, essa aula não exime a necessidade de leitura e, provavelmente, algumas releituras do capítulo 3 do Manual de Diálise do Daurgidas. Esse capítulo já li algumas vezes. Para fazer essa aula, eu li novamente. Essa aula é para tentar ajudar, para ficar uma leitura mais gostosa, mais palatável. Mas, assim, tem que ler o livro e, provavelmente, reler algumas vezes. E essa aula não exime na necessidade. Então, entrando nessa brincadeira desse encontro de fadas, primeiro, um breve prefácio, contando sobre a realização da aula. Os meninos pediram uma aula que fosse um fundamento, que fosse uma base. Então, como o Gui lembrou, lembrei do Gui no comecinho da R3, lembrei do Petro, da Bárbara. Lembrei de mim também, quando estava no décimo andar, lá em abril de 2018, passando pela Diálise pela primeira vez. E, assim, eu não sabia nada de Diálise, não tinha contato, não sabia, tenho muita dificuldade de aprender. Então, o meu objetivo dessa aula é ser bem básico, como se eu estivesse dando aula para esse rapazinho. Então, é uma aula para esse menino aí. Então, se for alguma coisa muito básica, ela vai subindo o nível, mas é porque eu também tinha muita dificuldade no começo. E aí, eu sei que está vindo uma safra nova de R3, está terminando o primeiro mês, às vezes, muita informação, muita coisa nova. Tentar alinhar todo esse povo junto. Beleza? Então, vamos lá. Então, o prólogo, temos o prefácio da nossa história, temos o prólogo com a palavra o autor. O doutor Daurgidas escreve no primeiro capítulo, no capítulo 3 do Manual de Hemodialis. A primeira frase é essa. A Diálise é um processo no qual a composição de solutos de uma solução A é alterada pela exposição desta solução a uma segunda solução B, através de uma membrana semipermeada. Joia, né? Acho que todo mundo, quando lê essa frase, imagina aquele tanquezinho de água, molécula de um lado, molécula do outro, tracejadinho. Isso é Diálise. O problema é que, na realidade, na nossa vida prática, a nossa solução A é o nosso paciente. A solução B são galões que ficam embaixo da máquina de Diálise. A membrana semipermeada, que no tracinho é um tracejadinho, na verdade, é um caninho ali branco que enche de sangue. Então, apesar da frase do Daurgidas ser muito fácil da gente imaginar, o que acontece na prática não é tão simples e inerente assim. Então, a gente aqui vai tentar esmiuçar como é que acontece todo esse processo. Então, no capítulo 1, vamos falar da solução A. A solução A é o nosso paciente. E aí vem um conceito já importantíssimo. A solução A está viva. Nosso paciente é um ser humano que está vivo e, portanto, metabolicamente ativo. E esse é um conceito que tem no Daurgidas, que é o efeito de geração de uréia. Então, não importa quão perfeita seja o meu clareamento de substância, o meu paciente, a solução A está produzindo uréia, ela está gerando alguns metabólicos, então, minha diálise nunca vai ser perfeita, porque por mais que eu limpe, meu paciente está tendo esse efeito de geração de uréia. Outra coisa importante da solução A é que, por ela estar viva, eu não consigo tirar todo o sangue dela de uma vez, botar num galão, fazer difusão ou convecção e devolver para o paciente. Não dá para fazer isso, porque se não o paciente morre, né? Então, a gente não pode tirar todo o sangue do paciente de uma vez. Deixa eu só resolver. E aí vem uma analogia dos tanques de peixe, que tem no capítulo 3 do manual, e que segunda-feira vocês vão ter aula de cinética da uréia com a Duda, e a Duda vai esmiuçar mais isso. Mas eu vou comentar, porque acho que com repetição a gente aprende até melhor, ainda mais alguns conceitos. Então, já que a gente não tira todo o sangue do paciente, a gente não pode tirar todo o sangue do paciente de uma vez, é como se a gente tivesse um aquário, e aí um aquário que está sujo. Eu não posso tirar toda a água do aquário de uma vez, porque senão os peixinhos dentro do aquário morrem. Então, o que eu faço? Eu tiro uma quantidade, uma alíquota pequena de sangue, de líquido desse aquário, eu limpo essa alíquota pequena e eu devolvo para o aquário. Agora, o aquário que está sujo, está um pouco menos sujo. E eu vou repetindo isso algumas vezes, uma vez que eu não posso tirar toda a água do tanque, senão os peixinhos morrem. Joia! E para tirar essas pequenas alíquotas de sangue do meu paciente, eu preciso de um acesso vascular. Entre os acessos vasculares que a gente tem disponíveis, a gente tem os catéteres não tunelizados, que a gente conhece especialmente como Shiley. Shiley é uma marca, não é um tipo de catéter, mas existem outros. São catéteres de curta permanência implantados direto na veia. Existem os catéteres tunelizados, ou os catéteres de longa permanência, que uma das marcas, um dos tipos é o permicate. A diferença do permicate é que ele tem um trajeto no subcutâneo com um cuffzinho aqui. E aí a gente já... E é muito comum, às vezes o pessoal da clínica fica em dúvida. Ah, ele tem um catéter na subclávia. Na verdade, esse catéter está colocado na veia jugular e um trecho dele está aqui no subcutâneo. O principal jeito de diferenciar se é um catéter de curta ou um catéter de longa permanência e a gente checar esse tunelzinho aqui. Se eu estou em dúvida em que veia que ele está alocado, a gente olha no raio-x. E esse catéter aqui é mais indicado para pacientes que vão permanecer em diálise, em diálise de carácter mais crônico. Uma outra opção, e aí talvez o melhor... Talvez não, com certeza a melhor via acesso para hemodiálise crônica é a fístula artéria venosa, em qual a gente faz a anastomose de uma veia com uma artéria. E aqui eu coloquei a prótese. Porque quando eu entrei na exdência, eu também nunca tinha visto isso de prótese. Opa! Eu coloco... A gente faz a anastomose da veia e da artéria através dessa prótese, que é um material biologicamente compatível. A diferença da prótese da fístula, o tempo de maturação é um pouquinho menor. A gente, quando palpa essa prótese, ela é muito mais grossinha, você sente como se fosse um caninho. E tem um fremito muito menor, porque a parede dessa prótese é mais grossa e você não sente tão bem. Então, a gente tem os acessos de curta permanência, os acessos de longa permanência, as pístulas artéria venosas e a prótese, como meio de... como acesso vascular para a gente levar pequenas alíquotas de sangue para entrar em contato com a substância B. Uma coisa importante, um conceito importante, a gente falou do efeito de geração de ureia. Outro conceito importante é o de recirculação, porque eu vou puxar o sangue para o meu paciente, a gente vai ver mais para frente, eu vou devolver o sangue para o meu paciente. Eu tiro um copo do meu tanque de peixes e eu devolvo. E se eu pegar a mesma quantidade de líquido, o mesmo líquido que eu acabei de limpar e limpar de novo, eu perco a eficiência dessa minha limpeza. Então, os catéteres de longa permanência, especialmente, eles são desenvolvidos para ficar aqui, um pouquinho distante, para eu tentar não puxar o mesmo sangue que eu já limpei. E esse efeito é o efeito de recirculação. Quando eu puxo um sangue, já limpo. A posição da fístula é importantíssima também. Então, a gente tende a funcionar a punção da cisterna, agulhas mais distantes, não está uma voltada para a outra. O catéter de Shire, a gente sabe, ele é muito pertinho de uma coisa da outra. Então, sempre tem um efeito de recirculação. Quando a gente pega um catéter de curto, um catéter de 15 centímetros, coloca em femoral, a gente aumenta muito esse efeito de recirculação. Quando o catéter não está muito legal, a enfermagem, vou ligar invertido, vou ligar invertido, ligar invertido aí. A gente está trocando onde está puxando, onde está absorvendo, e a gente está, com certeza, puxando o sangue que já está limpo. Então, todos esses efeitos perdem eficiência, perdem qualidade da minha diálise, por conta de eu estar puxando um sangue que já foi limpo. Joia? Beleza. Então, a gente tem a solução A, que é o nosso paciente, a gente precisa de um acesso vascular para tirar pequenas alíquotas para entrar em contato com a solução B. Em orquestra, tudo isso é a máquina de diálise. Existem diversos modelos de diversas marcas. Então, essa aqui é a Fresenus 4008, essa é a 5008 da Fresenus, essa aqui é uma máquina da Gambro, as máquinas de hemodiálise contínua, essa aqui é a Genos, que tem um tanque, então ela não usa sistema de proporção, todo o banho de diálise fica dentro de um tanque. E aí, elas são modelos diferentes, tem algumas peculiaridades, mas todas funcionam mais ou menos da mesma maneira, certo? E como é que elas funcionam? O meu acesso, eu tenho uma linha que vai levar o meu sangue para entrar em contato com a máquina. A gente tem, aqui é um rolete, o Rodalgidas descreve como se fosse ordenhar um canudo, ele vai rodando e vai puxando o sangue como se estivesse ordenhando um canudinho, que é a linha de hemodiálise, e assim ele vai puxando o sangue do acesso venoso do paciente para a máquina de hemodiálise. Existe no display da máquina um monitor que dá a pressão no acesso. Se eu estou puxando o acesso, essa pressão é sempre negativa, porque ela está sugando. Ela normalmente fica entre menos 50 milímetros de mercúrio e menos 200. Se ela não está muito negativa, eu tenho que olhar, pô, será que esse acesso desconectou? Eu tenho que, não olha só a pressão, nessas coisas, checa para ver, para você ter certeza. E se ela estiver muito negativa, então eu estou fazendo muita força, sugando com muita força para puxar o sangue, eu tenho que ver. Será que tem alguma obstrução? Será que a linha dobrou? Será que eu fechei o clamp? Será que o cateter está ruim? Então essa é uma informação. Às vezes a gente está lá no décimo andar, primeiro mês, está lá, pam, 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 a máquina pitando, a máquina pitando, o que é isso? Ah, pressão arterial, via arterial, pressão muito negativa. O que é isso? Não estou conseguindo puxar o sangue direito. Logo depois do rolete, tem uma via para coleta de exame e infusão de medicação. Então quem está lá no décimo rodando pela primeira vez, a gente pode, paciente fez febre, tem que fazer de pirona, não precisa pegar um acesso periférico, eu posso fazer na linha da hemodiálise e posso fazer medicação, posso fazer antibiótico por lá, posso eventualmente até transfundir sangue enquanto o paciente está fazendo hemodiálise pela linha no paciente que tem dificuldade de acesso. E eu posso escolher exames dali também. Então posso escolher hemocultura, posso escolher eventualmente algum exame. Às vezes, não é o ideal, mas às vezes até aproveita. Paciente muito ruim de acesso, muito difícil, vamos aproveitar que ele vai na hemodiálise que a gente vai manusear com a equipe treinada o catéter, vai botar na linha, vamos aproveitar e colher exame de lá. É uma opção. Certo? Aí o sangue vai vir aqui e vai entrar no dializador e a gente vai comentar sobre isso. Depois ele é devolvido ao paciente. O mesmo sensor, existe também um sensor de pressão a devolver quando devolve o sangue para o paciente. Esse é positivo e às vezes ele fica apitando também. Muito positivo. Antes disso, na verdade, existe o catabolho. Então é qualquer ar que tem entrado no sistema. O catabolho aciona e sai o ar aqui ou ele acione para diários e aí tem um sensor de pressão e também se a pressão está muito positiva é sinal de que eu tenho alguma obstrução que eu tenho alguma obstrução à volta do sangue. Joia! Então pronto. Falamos da solução A, nosso paciente, seus acessos vasculares e como funciona a máquina de diálise e suas pressões. Agora vamos falar da solução B, que é a solução que vai entrar em contato com o sangue do paciente. para a água que a gente vai usar para entrar em contato com a solução que a gente vai usar para entrar em contato com o sangue do nosso paciente precisa ser tratada. Não pode ser água que vem direto da torneira. Então a gente precisa de uma osmose. Essa osmose pode estar alocada no nosso centro de diálise, na clínica de diálise ou ali no décimo andar numa portinha que de vez em quando está aberta e aí pede para entrar para conhecer. E se eu não tenho esse sistema todo, esse aparato todo, vou fazer uma diálise mas na UTI eu levo uma osmose portátil. Então uma pequena máquina que tem a função de fazer a limpeza da água, só que eu consigo levá-la para um leito de UTI. Eu não vou entrar no mérito de como é que é esse tratamento de água para diálise. A gente tem no canal da Preceptoria uma uma maravilhosa da doutora Patrícia que ela explica tudo sobre isso. Quem quiser entrar lá no canal da Preceptoria, mostrei para o Gui, já está em quase 90 mil visualizações, bota aí, assiste aí, faz a 90 mil e um. Essa aula da doutora Patrícia é excelente. E aí tá, então vem essa água tratada, a máquina de diálise puxa essa água tratada que vem ou da osmose portátil ou da osmose central, ela é aquecida, passa por um lugarzinho lá que tira o ar e aí entra no sistema de proporção. Por quê? Vocês aprenderam lá na primeira aula que o Gui deu para vocês de prescrição de diálise que a gente vai botar? Fluxo de sangue, 300 ml por minuto. Fluxo de banho, 500 ml por minuto. Se eu prescrevo 500 ml por minuto de banho em uma hora que são 60 minutos, então em uma hora eu uso 30 mil ml, 30 litros de banho de água na diálise e se eu dializar por 4 horas são 120 litros de dializado. Então, eu vou comprar um galão, uma piscina de 120 litros de dializado para cada diálise que eu for fazer, para cada ponta de diálise que eu for fazer. Não faz sentido. Então, ao invés de eu comprar uma garrafa de suco, eu compro o pozinho do tangue e eu misturo com água da minha própria clínica de diálise. Então, os banhos concentrados, as soluções concentradas que a gente tem perto da máquina de diálise, na verdade, são suco tangue que a própria máquina de diálise com sistema de proporção vai puxar a água, vai puxar o pozinho do tangue e fazer a solução de dializado que a gente mandou prescrever conforme a gente põe lá na máquina. Então, tem esses sistemas de proporção. Puxa a água da osmose e aí junta com o suco tangue, estou brincando, mas com as soluções concentradas que a gente tem, essa solução agora misturada à água com o sistema de proporção passa por um sistema de condutividade que a gente já vai falar mais pra frente, checa a temperatura e aí vai entrar em contato com o sangue. Esse suco tangue, essas soluções concentradas que a gente usa são dois, tem o banho ácido e o banho básico. O banho ácido é onde estão a maioria dos eletrólitos que a gente usa e que são eventualmente manipuláveis, então eu posso escolher um banho pré-fabricado com cálcio 3,5, com cálcio 3, com 2,5, com potássio 1K, com potássio 2, posso usar um banho com glicose, um banho sem glicose e existe o banho básico. Aqui no banho ácido a gente chama de ácido porque ele tem citrato, acetato, que deixa o pH um pouquinho mais ácido e que no nosso corpo vai ser metabolizado em bicarbonato. E existe o banho que é só o bicarbonato, que é o banho básico. Por que que tem um banho ácido e um banho básico? Por que a gente separa? Ou um b-bagzinho que não é nem um banho, é só um pozinho ali mesmo. Porque se a gente juntar, se a gente colocasse o banho numa solução básica aqui com esses eletrólitos, o cálcio e o magnésio iam precipitar. Então a gente separa o bicarbonato do cálcio e do magnésio para eles não precipitarem naquela solução concentrada e na hora que puxa junto a cada sistema de proporção, não tem problema. Joia. Eu ia falar mais alguma coisa aqui, mas acho que era isso mesmo. Aqui, pronto. E aí tem o nosso sistema, aqui o display de prescrição. Então aqui tem quanto que vai ser a minha proporção, que vai ser pré-definida. Eu tenho que olhar no banho quanto que é a proporção que está escrita ali na um para trinta e quatro, se a minha prescrição está essa mesmo. De vez em quando falta, banho de hematiares ali no décimo, aí do professor Balda, alguém que sempre arruma, arrumei uma doação. Aí você tem que checar. E se não tiver, não for essa mistura, a gente tem que reprogramar isso aqui na máquina para eu entregar exatamente o que eu estou prescrevendo. A gente acerta a temperatura, o fluxo, e aí existe essa janela de condutividade. O que é isso? Eu vou, o sistema de proporção puxa e essa substância tem, puxa os íons, puxa junta com a água e essa substância tem uma condutividade por uma quantidade de íons que tem. Passa na máquina de hemodiálise uma corrente elétrica pequenininha e aqui a gente checa quantos íons que eu tenho, passa uma corrente elétrica e ela checa quanto de íons que eu tenho. Então às vezes você está lá vendo a máquina no décimo andar, vendo a máquina e ela para de dializar e fica pitando. Condutividade, 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 o que aconteceu? Deve ter algum problema nos íons do solução de dializado que está sendo entregue para o meu paciente. Dá uma olhada no banho. Pô, o banho está vazio. Ah, então é isso. A água está vindo, não tem solução concentrada para eu puxar, minha solução está sem os íons suficientes, a máquina avisa, olha, eu estou entregando, vou entregar uma solução que não tem íon. Então ela para, ela não entrega, ela para a diálise, ela só fica ali rodando e o banho não entra em contato para não passar uma substância sem os íons que eu previamente prescrevi. Jóia? E até aqui, tudo que eu estou falando, os R4 estão voando. Pô, sei tudo, isso aí está falando nenhuma novidade para mim, estamos grandão. Tá, então vamos para o capítulo 3, que é a hora que a coisa fica um pouquinho mais difícil. Até aqui, alinhamos todo mundo no que é diálise, em conceitos básicos, vamos falar da membrana semipermeável, que é algo que gera um pouquinho mais de, um assunto um pouquinho mais difícil. Tudo que eu falei anteriormente sobre a solução A e a solução B, nosso capítulo 1, capítulo 2, o sangue do paciente, o dialisato, tudo da urgidas, Ordália, Maílza, Rafael, Diogo, Alex, todo o conhecimento que a gente tem. Aqui eu vou usar, além do da urgidas, duas referências excelentes. Essa aqui é uma revisão da Nature, do professor Cláudio Ronco, sobre membrana de hemodiálise, maravilhosa, uma leitura meio extensa, mas muito boa. Quem gosta, que nem eu, de às vezes aproveitar o que está no Uber, fazendo alguma coisa, escutando alguma aula, tem essa aula aqui da Sociedade de Nefrologia do Distrito Federal com o Tiago Reis, o Tiago Reis é um egresso da escola, é da turma do doutor Igor, está na vanguarda ali, trabalhando com o capilar, foi trabalhar com o professor Ronco, tem uma aula dele muito legal sobre membrana de hemodiálise, ele é super disponível também, acho que os meninos provavelmente convidarão para dar alguma aula, a gente tem aula dele no nosso canal da preceptoria também, de contínua, de plasma féris, e essa aula é muito boa também de uma aula complementar a minha, provavelmente, muito boa, talvez muito melhor, mas tem no YouTube também que para quem está fazendo alguma coisa vale a pena. Então vamos falar da membrana, da membrana semipermeável do capítulo 3, que é uma das coisas mais difíceis. Ah, aquele idealizador, ele é uma emaranhada, um monte dessa estrutura básica que é o capilar. O capilar é uma fibra oca, então é um canudinho. Então eu peguei aqui um canudinho de metal, ele é um canudinho que é uma fibra oca, elas são dispostas, um monte delas dentro, e são presas por dentro desse, por esse capo, por esse plástico, fazendo o que a gente chama de idealizador, ou de membrana, e aqui cada estrutura básica é o capilar. O sangue vai passar por dentro, dentro da fibra oca, e o dializato vai estar em volta. E aí a gente vai ter os poros aqui nesse canudinho que vão fazer a difusão. Aqui é uma foto de como é feita essa membrana, então é como se fosse uma tecelagem, como se a gente tivesse, essas fibras são mais finas que um fio de cabelo, e é como se a gente fizesse uma tecelagem de várias dessas fibras que vão ser dispostas aqui no nosso dializador. Cada uma dessas, cada dializador tem, dependendo do modelo, de 10 a 17 mil dessas estruturas básicas dessas fibras ocas. Então a gente contou que o sangue sai em pequenas alíquotas pelo acesso vascular do paciente, puxado pela bomba da máquina de diálise, que tem um sensor de pressão, e aí ele vai entrar por cima do capilar. A gente sabe, num vaso sanguíneo, eu tenho mais fluxo sempre no meio do capilar, do vaso, e menos fluxo em volta do vaso. Num rio, ao centro do rio, sempre tem uma correnteza maior do que as margens do rio. No capilar, na membrana da diálise, vai acontecer uma coisa muito semelhante. O sangue vai vir por cima e você vai ter um maior fluxo de sangue no meio do capilar do que na lateral. Então uma tendência do fluxo vir mais aqui no meio. O dializado, por sua vez, a membrana está aqui, o nosso capilar está aqui, o sangue vai entrar por aqui, o dializado entra pela lateral. Então o dializado entra por volta, em volta aqui do capilar. Então a gente tem o sangue entrando pelo selo centro e o dializado entrando por volta, em volta dele. Então na hora que o dializado entra em contato com o sangue, ele vai entrando em pequenas quantidades do sangue para depois encontrar a maior quantidade de sangue. Isso perde a eficiência. Tem a ureta toda concentrada aqui, eu vou perdendo, fazendo pequenas difusões, pequenas difusões, quando eu chego no sangue, eu já difundi um pouquinho. Então eu perco eficiência por conta disso. O que a indústria fez? Fez pequenas ondulações no capilar. Então cada capilar ele é onduladinho para que o dializado consiga entrar melhor e o sangue se difunda um pouquinho melhor para todo o capilar. Por isso que quando a gente enche a primeira vez a linha ou quando lava para devolver, a gente vê esse desenho assim meio ondulado. É para isso, é para tentar aumentar a superfície de contato do sangue que entra tudo por dentro e o dializato que entra tudo por fora. Jóia? E aí vamos falar então sobre a fibra oca, sobre a estrutura básica dessas fibras ocas. Toda fibra oca tem essa parte de dentro, então a película que tem dentro, a face interna. Essa face interna foi se ganhando tecnologia ao longo do tempo para que ela não tivesse uma, para que ela fosse tratada, porque a nossa solução A, o sangue do paciente, ele não é líquido, não tem só uma fase líquida. Tem plaqueta, tem hemácia, tem produtos de coagulação e esses produtos vão ficar em contato direto aqui dentro. Então isso pode ficar grudando na fibra oca, então ela é tratada por algumas substâncias para que isso não grude. Então aqui é uma foto de microscopia de varredura de um capilar cortado, a gente vê, né, um monte de hemácia que fibrina grudando na parede dessa fibra oca. Numa diálise de 4 horas, o tanto que isso aqui vai grudar e perder de eficiência da minha diálise é pouco, mas uma diálise contínua, que vocês, eu vi que vocês tiveram aula com o Lucas de diálise contínua, vai durar lá 72 horas, às vezes um pouco mais, esse efeito é importante, o nome disso é um clotting, né, o quanto que as coisas vão grudando no meu capilar e eu vou perdendo capacidade difusiva porque isso gruda. Então a parte de dentro é tratada, essa parte de dentro é interna, é tratada com substâncias para que evite de ficar grudando emassa, grudando plaqueta, grudando produto de coagulação. Outro fator importante, outros dois fatores importantes da nossa fibra oca são o raio dela e aí quanto menor o raio para a difusão mais fácil da molécula passar, então eu tenho uma molécula que está aqui. Se eu tenho um raio muito grande, para ela sair daqui até lá é um caminho muito longe, é mais difícil. Se eu tenho uma fibra oca com um raio menorzinho, mais fácil dela ir para lá e para cá. Aqui é um gráfico mostrando clias de algumas substâncias para um raio de 200 micrômetros de fibra oca comparando com um raio de 180. Então, uréia, creatinina, fosfato, a gente vai ver que são moléculas pequenininhas, elas difundem para lá e para cá tranquilo, mas para umas moléculas um pouquinho maiores, ter um raio menor faz com que elas caminhem de muito mais fácil, não fica mais fácil delas saírem porque o raio do meu capilar é menor. Outra coisa importante é a grossura entre aspas da parede, quanto que a minha parede é grossa. Quanto mais fina ela for, também mais fácil da minha molécula sair de sangue, que está aqui dentro no sangue, sair para fora para o dializado. Sair para fora é ótimo, né? Sair para o dializado. Joia. Então, eu olho quanto que ela é tratada aqui dentro com uma substância para não grudar. Quanto menor o raio, talvez melhor seja mais fácil de se difundir, principalmente moléculas pequenas, moléculas médias. E quanto menor for a grossura da minha fibra oca, também é mais interessante. Ótimo. E aí vem a característica fundamental da membrana semipermeável, que é o fato dela ser semipermeável, que são os poros que são desenhados ao longo dela. Isso foi outra coisa que as membranas hoje vão ganhando muito em qualidade, que a gente consegue pegar numa coisa que é mais fina, que é o fio de cabelo, fazer furinhos que consigam passar moléculas microscópicas. Isso a gente vem ganhando em qualidade com nanotecnologia. Aqui é a mesma foto com um zoom da membrana do capilar. Então, aqui a gente tem os poros, os poros do capilar, e aqui as hemácias que não conseguem passar porque os poros são finos o suficiente. E algumas delas ficam grudadas aqui. são características fundamentais da minha fibra oca, do meu capilar, o tamanho do poro, então qual é o tamanho do buraco para ver quais moléculas que vão passar, quantos poros que eu tenho e como eles estão distribuídos ao longo do capilar. Então, eu posso ter capilares com poucos poros e poros pequenos, eu posso ter capilares com muitos poros pequenos, eu posso ter capilares com poucos poros grandes, eu posso ter capilares com muitos poros grandes. Aí é uma pergunta muito simples, qual você acha que é um capilar que vai passar, que vai limpar melhor a uréia? O A ou o B? O B, eu tenho mais poros, eu tenho mais buraquinhos para a uréia se difundir. Qual que vai passar mais? O C ou o D? A ou D? Qual que para passar a uréia é melhor? O A ou o C? Para a uréia que é pequena, talvez não faça tanta diferença. Para uma molécula maior, o A ou C, o C, para uma molécula maior, um buraco maior garante que a molécula vai conseguir passar. Beleza? Tá, então falamos da membrana, da sua característica interna, da grossura da parede, do raio e dos poros. Mudando um pouquinho de assunto para contextualizar outras coisas, vamos falar da pressão transmembrana e da ultrafiltração. Uma das coisas que a gente precisa, que a gente faz durante a hemodiálise é tirar o excesso de líquido do nosso paciente, correto? Como é que a gente faz isso? A gente aplica uma pressão ao líquido e empurra o líquido da solução A para a solução B. A gente tira o excesso de líquido e joga o líquido para outra solução. Então, como é que quanto mais pressão eu coloco aqui, mais líquido eu empurro, certo? Então, o sangue é aplicado uma pressão hidrostática, essa empurrar, que empurra o líquido, o plasma, para fora do capilar. Eu tenho algumas pressões que são contrárias, então a pressão ocótica do sangue tenta segurar o líquido dentro do vaso, dentro do capilar, e tem a pressão do dialisalto em volta, que é uma pressão contrária ao sangue sair. Essa é a conta que a gente tem como pressão transmembrana. E quanto maior a pressão transmembrana, quanto mais força eu aplicar, maior a ultrafiltração, mais líquido eu vou conseguir tirar do paciente. E aí vem um conceito, que é o conceito de permeabilidade à água, que é o KUF. Então, a gente lê, e eu acho que a grande dificuldade nossa é isso, é porque a gente lê COA, lê KUF, e é difícil visualizar o que que é isso. Então, o que eu vou tentar fazer é mostrar, um exemplo aqui da hidrelétrica, o que é o COA, o que é o KUF, tornar esses termos que são siglas, que a gente não usa muito, esses termos matemáticos, para a prática e ficar mais fácil de entender. A definição, muda a urgida de KUF, é o número de mililitros de líquido por hora que será transferido através da membrana por cada milímetro de mercúrio de gradiente de pressão transmembrana aplicada. Traduzindo, quanto de água que vai passar, que eu vou conseguir fazer de UF, para a determinada pressão que eu vou aplicar. Então, vou dar o exemplo dessas duas usinas hidrelétricas que estão na imagem. Certo? Quanto de pressão que eu tenho que aplicar para conseguir passar 100 mil litros de água aqui nessa usina hidrelétrica? Muita pressão. Por quê? Porque a minha usina hidrelétrica é pequena, porque ela tem poucas portas, poucos poros, e são poros pequenos. Certo? Então, vou ter que fazer muita pressão, empurrar com muita força para passar uma determinada quantidade de água. E essa hidrelétrica aqui? Quanto de pressão que eu vou ter que colocar para passar os mesmos 100 mil litros de água? Muito menos. Por quê? Porque essa hidrelétrica é muito maior, essa hidrelétrica tem muito mais portas, muito mais poros, e os poros, as portas dessa hidrelétrica são muito maiores. Então, aqui, o KUF, o número de milímetros de água que eu vou passar por cada pressão aqui, é muito menor. Tem que fazer muita pressão, eu vou fazer um DTX de pressão, eu vou passar pouca água. Se eu colocar a mesma pressão aqui, eu vou passar um monte de água, porque eu tenho muito mais portas. Certo? Deu para entender? Então, a KUF é quanto de água que eu vou conseguir passar por determinada pressão, intimamente ligada quanto a porta, tamanho da minha hidrelétrica, tamanho da porta da hidrelétrica e quanto a porta que eu tenho. Beleza. Então, a KUF depende da quantidade de poro do capilar, do tamanho dos poros do capilar, depende um pouco da espessura da parede do capilar que a gente comentou e se o material do capilar é hidrofídico ou hidrofófilo. A gente divide, a depender do KUF, a gente chama o capilar de capilar de baixo fluxo, então, a cada milímetro de mercúrio passa um 8 ml por hora, eu consigo fazer o F, empurrar 8 ml por hora, eu chamo de médio fluxo para cada milímetro de mercúrio 20 ml por hora ou eu chamo de alto fluxo para cada milímetro de mercúrio 30 ml por hora, certo? Então, baixo fluxo, é um KUF menor, eu tenho que fazer muita pressão para empurrar a água, médio fluxo, menos pressão para empurrar a mesma quantidade de água, alto fluxo, é a hidrelétrica quando é gigante, passa bastante água. Outro parênteses a respeito de difusão de moléculas, então, a gente está falando de água, eu vou mudar um pouquinho o assunto para falar de moléculas. Eu falei que as moléculas pequenas, a ureia, o fósforo, o potássio, eles passam, eles são moléculas pequenas, então, eles têm um peso molecular pequeno e eles difundem facilmente, eles são agitadinhos, então, eles difundem uma molécula pequena, o potássio, a ureia, difundem rapidinho, ele passa pela membrana, fácil, fácil pela membrana do capilar ou de qualquer membrana sendo impermeada. Moléculas médias, moléculas que são um pouquinho maiores, elas são mais pesadas, então, elas difundem de maneira mais devagar. Então, tem molécula média a depender do meu poro que ela vai passar, mas ela passa mais difícil, ela é maior zona, é mais agarrada para ela passar. E tem as moléculas grandes que são maiores do que o capilar e que não vão passar. Então, a hemácia não passa pelo meu poro porque o poro é menor do que a hemácia. É importante dizer, quando a gente fala sobre diálise, que por mais que se eu tenha uma molécula pequenininha, então, qual que é o tamanho do digoxinar é pequena, só que ela é altamente ligada à proteína, que é uma molécula grande, ou altamente ligada à hemoglobina, por mais que a molécula seja pequena, se ela tem uma grande capacidade, uma grande ligação proteica ou a uma molécula maior, ela não vai passar. Então, a substância, apesar de ser pequena, não é idealizável porque ela está grudada em uma substância grande. Então, a formiguinha atômica que é pequenininha está sentada no elefante e aí não passa. Por que eu estou falando um pouco sobre a difusão determinada pelo tamanho? Porque hoje em dia, independente se o capilar é de baixo fluxo, médio fluxo ou alto fluxo, isso não é um problema para fazer para a pressão transmembrana e o F. Não vou falar assim, ah, eu quero fazer quatro litros de UF para o meu paciente, então o capilar de baixo fluxo não vai dar conta. Dá. Isso para o F hoje não importa, a gente consegue dar pressão transmembrana suficiente para qualquer um para fazer o F. Então, a gente extrapolou, mudou o jeito de interpretar o KUF com um arraste. Então, com a capacidade que eu tenho, se eu dou um fluxo maior, eu consigo levar uma molécula maior junto. Então, aqui na nossa hidrelétrica, aqui é muito mais difícil de eu levar uma pedra grande ou um tronco junto, porque passa pouca água. Aqui, a chance de um tronco, nesse grande fluxo de água, passar em um tronco junto é maior. Certo? Então, é por isso que a definição de KUF é quanto de líquido que eu vou passar por determinada pressão transmembrana e a gente olha o KUF com esse valor, ML por milímetro de mercúrio aplicado. Uma maneira mais prática hoje de a gente olhar isso é o clínice de molécula média. Então, por exemplo, clínice de beta-2 microglobulina. Então, os capilares de alto fluxo, eles conseguem fazer clínices de moléculas médias maior do que capilares de médio fluxo ou baixo fluxo. Então, é fluxo. Estou falando sobre quantidade de líquido que passa. Só que como quantidade de líquido que passa não vai fazer tanta diferença na UF, a gente hoje pensa muito mais no alto fluxo de quanto eu consigo arrastar, quanto de galho, quanto de tronco, quanto de pedra eu vou arrastar junto nessa minha hidrelétrica. Joia, deu para entender qual que é a intenção essa, o que é o fluxo do capilar e o porquê que a gente usa, a gente fala sobre clareamento de substância no capilar de alto fluxo. Então, aqui o capilar de alto fluxo tem um clínice de beta 2 de 20 ml por minuto para um KUF de 20 ml por milímetro de mercúrio aplicado. Beleza? Joia. Então, a gente falou sobre arrastar uma substância, sobre difundir uma substância, sobre tirar uma substância da solução A para a solução B. E aí, vem alguns conceitos relacionados à limpeza, ao clareamento dessa substância. Uma delas é a razão de extração. Eu vou bem básico nisso aqui, porque vocês vão ter uma aula de cinética da ureia na segunda-feira regada à pizza. E aí, eu só vou pontuar alguns conceitos para facilitar o entendimento da aula da Duda na segunda. Então, a razão de extração eu tenho é quantos por cento daquela substância eu vou conseguir limpar. Então, eu tinha 100 mg de ureia no meu sangue. Agora, passou pela minha membrana, eu estou devolvendo 40 mg de ureia para o meu paciente. Eu tinha 100, agora eu tenho 40, eu clareei, eu limpei, eu fiz uma razão de extração, uma taxa de remoção de 60% daquela substância. Certo? Existe um outro conceito que é o de clearance, que é o de depuração. O clareamento é quantos galhos, quantos por cento de galhos e troncos eu limpei lá na minha água. A depuração clearance é quanto da água que está limpa. Então, é quanto do meu sangue que foi limpo daquela substância. E aí, clearance é mais fácil, porque a gente fala, quanto que está o clearance do paciente? Ah, 45 ml por minuto. Então, o rim do paciente consegue limpar 45 ml por minuto de creatinina do paciente. Então, aqui eu tenho o mesmo capilar, eu estava com 100 mg de ureia no sangue, eu estou passando, está passando um fluxo de 400 ml de sangue a cada minuto, e aí eu coletei a ureia depois do capilar que está 40 mg. Então, eu limpei 60% de ureia de 400 ml de sangue. Então, eu tenho 60% do meu sangue completamente limpo de ureia. Então, 240 ml por minuto, que são 60% desses 400, estão completamente limpos. E 40% manteve-se sujo. Então, qual que é o clearance? O clearance é 240 ml por minuto. Então, desses 400 ml, 240 estão completamente livres de ureia. Deu para entender? Então, aqui é quanto de ureia que eu limpei, aqui é quanto do meu sangue está completamente limpo de ureia. Jóia. Existe um outro conceito que é o de sieving. Sieving, em inglês, é peneirar. Esse é um conceito, a gente vai, às vezes vai ler sieving, sieving em artigo, em coisa mais moderna. O sieving é uma taxa de remoção realizada exclusivamente por clearance convectivo. O que é o clearance convectivo? É esse arraste. É o quanto, não o que faz por difusão, mas o quanto que a hora que eu coloco pressão e líquido para empurrar que eu tiro essa substância. Certo? Então, esse é um outro conceito. E aí, existe um outro conceito que vocês vão ver que é o molecular weight cutoff, que é, a partir de qual, qual que é o diâmetro do meu raio, qual que é o meu limite, a partir de qual peso molecular em dálton, a molécula não vai passar pelo meu capilar. Então, deixa eu abrir aqui para eu me ver. Então, eu tenho aqui o canudim, eu tenho os poros, então, imagina que aqui é um poro, a partir de qual molécula que ele vai conseguir passar e aí qual que não vai passar. Cada capilar tem essa propriedade. Então, até tantos dáltons passam, até tantos dáltons não vai passar no capilar. Certo? Joia. E aí, a depender das características dos poros do meu capilar, eu posso chamar ele de alto fluxo, então, que é aquele capilar que eu consigo passar bastante a água e tem poros de determinado tamanho. Esses poros, esses capilares de alto fluxo têm clínice de ureia excelente, têm clínice de vitamina B12, que é uma molécula média, têm um clínice regular de beta-2 microglobulina, e aí não conseguem passar moléculas maiores, tipo albumina, tipo mioglobina, porque os poros, porque o porinho dele é muito estreito para a molécula de mioglobina passar. Eu posso confeccionar um capilar que tenha poros um pouco maiores. E aí, são os capilares de médium cutoff, são capilares com poros com um buraquinho um pouco maior. A ureia é pequenininha, passa que passa, vitamina B12, passa que passa. Com esses capilares de médium cutoff, eu consigo abrir um pouquinho e passar moléculas um pouco maiores, como, por exemplo, a minha globina. E aqui, você vê que eu quase passo albumina, o limite de corte é esse. E existem os capilares de high cutoff. É um capilar em que os poros são, tem poros pequenos, poros médios e poros maiores. E aí, a minha quantidade, eu consigo, por aí, passar moléculas maiores, inclusive albumina. Esse é um ponto que a gente vai falar na frente, que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu aplico diálise de high cutoff, eu vou perder a albumina e eu tenho que ter noção disso. Certo? Então, na diálise de alto fluxo, eu faço o sieving, aí aqui é sieving, é a quantidade de arraste de moléculas até aqui, de mil a dez mil daltons, muito bem, a partir daqui eu perco capacidade de limpar, os de high cutoff e médium cutoff eu consigo tirar moléculas maiores. Beleza? E aqui, alguns exemplos de capilares que a gente tem e quanto que é o limite de tamanho para cada capilar. Joia! E aí, vamos para um outro conceito, que é o conceito do COA. COF, quanto de líquido que vai passar por determinada pressão que eu colocar. Água, quanto de água está passando. O COA é o coeficiente de área de transferência de massa. A definição do Daurgidas é a depuração máxima teórica de um dializador com flutos infinitos de sangue dializado. É quanto de substância, quanto de galho, não quanto de água, quanto de galho e de pedra eu consigo passar pela minha membrana. Ele é determinado em ml por minuto, porque é quanto de sangue que eu vou limpar disso, sendo que o COA deriva de COA, que é a permeabilidade do capilar para aquele soluto, e A, que é o COA, é a área de superfície da membrana. Então, a gente tem, a gente pode chamar um capilar de baixa eficiência, quando o COA dele, a minha capacidade de difusão é menor do que 500 ml por minuto. Confesso que eu nunca nem vi. É pediátrico, em situações muito específicas. A gente tem capilares com COA de média eficiência, que tem um clareamento de 500 a 800 ml por minuto, e COAs de alta eficiência, que a gente consegue clarear mais do que 800 ml por minuto. A maioria dos capilares que a gente usa atualmente tem um COA maior do que 1.200 ml por minuto. Então, são todos de alta eficiência, são todos bons capilares. Certo? E aí, por exemplo, e aí a gente vê a interferência da estrutura do capilar, da fibra OCA, que é o COA, e da A, e do A, que é a área de superfície de contato. Então, a gente tem lá no décimo, o capilar FX80 e o capilar FX100. Eles são a mesma fibra OCA, o que vai diferenciar é a área de superfície dele. Então, o FX80 tem uma área de 1.8 m², o FX100 de 2.2 m². Na hora que eu aumento a minha área de superfície, eu aumento a minha capacidade de difusão. O COA pode, a gente tem lá no Dalgidas e tem na descrição do capilar, quanto que é o COA, quanto que é a limpeza dele de ureia, de beta-2, de cada substância. Então, aqui, se eu der um fluxo máximo de sangue, fluxo máximo de dializato, eu vou conseguir limpar 1.292 ml de sangue de ureia, então eu vou tirar toda a ureia do meu sangue a cada minuto. Esse capilar, o FX100, por ser um pouquinho maior, eu consigo limpar mais ureia do meu sangue no mesmo minuto. Existe um capilar de HDF100, que é um capilar para fazer HDF, tem uma área de superfície corpórea um pouquinho maior. Esse aqui é um artigo, e assim, não tem, eu nunca achei nada que falasse, ah, a partir daqui você deve usar um capilar de tal superfície corpórea para tal paciente. Avaliar a qualidade de diários, avaliar a qualidade da dose da diária dos pacientes, a gente vai ver isso melhor na segunda-feira com a Duda, mas tem uma série de fatores que envolvem. Uma delas é qual o capilar que eu estou usando e qual a área de superfície de contato que eu estou usando. Então, é claro que se eu tenho um paciente de 120 quilos, um metro e dois, metro e vinte, e eu tenho um capilar pequenininho, eu estou dando uma área de superfície de contato muito pequena para o tamanho do meu paciente. Eu já vi falar que eles fazem diários em cavalo, eles põem, em cavalo, animal e cavalo, eles põem dois diários em paralelo, para usar a superfície de contato de dois capilares. então, isso a gente adapta e você vai vendo conforme como é que está sendo a dose de diários aplicada para o seu paciente. Eu já vi sugestão, por exemplo, se o paciente tem uma área de superfície corpórea menor do que dois metros, usar um capilar de dois metros quadrados de extensão, então aqui poderia usar um FX100, e se o paciente tem uma superfície corpórea maior, usar um maior, por exemplo, o HDF100. Então, essa é uma sugestão. Esse aqui é um artigo que ele pegou pacientes e viu a chance deles sobreviverem pelo tempo, dependendo da área de superfície do capilar que eles estavam usando, independente do tamanho. E aqui a gente viu que os pacientes que usavam capilares de maior superfície de contato sobreviveram mais. Esse é um estudo muito grande, mas faz sentido. quanto mais eu estou dando mais dose, eu estou conseguindo um COA melhor para ele, ele teve maior chance de sobreviver. Certo? Então, vamos lá aos dois conselhos que causam um pouquinho de confusão. O KUF é a quantidade de água que vai passar pelas portas da minha hidrelétrica para determinada pressão. Se eu tenho uma hidrelétrica grande com muita porta e porta grande, vai passar muita água, meu KUF é alto. Eu uso isso para fazer ultrafiltração, mas hoje eu uso muito mais para fazer clareamento, para fazer arraste de molécula grande. E o KUF é a quantidade de soluto que é capaz de passar. Então, é a mesma coisa vista por uma perspectiva diferente. Quantas pedras, quantos peixes, qualquer substância que eu vou escolher serão capazes de passar aqui por essa hidrelétrica. depende das mesmas coisas, quantos poros, quantas portas, qual é a extensão, quanto líquido passa aqui. O KUF, que é de líquido, a gente extrapola e olha um pouco, a gente usa o líquido, mas mais modernamente a gente vê quanta coisa que a gente consegue arrastar. Certo? Deu para entender como modelo da... olhando, pensando em uma hidrelétrica? Jóia. Então, o capilar de alto fluxo, ele passa muito líquido, ele consegue passar líquido, ele arrasta a molécula. O capilar de high cutoff, ele tem portas maiores e aí ele consegue passar moléculas maiores. Então, o alto fluxo passa bem, mas não vai passar molécula grande. O high cutoff passa bem e ainda passa molécula maior, tipo mioglobina, tipo eventualmente cadeia leve, tipo eventualmente algumina. Jóia. Gui tá aí na aula, ou Bárbara tá na aula, ou Petros? Que fenômeno que é esse? Que fenômeno geográfico do Brasil é esse aqui? Não sabe, né? Aí eu vou botar, então, vou perguntar pro Gui, Gui, que dupla sertaneja é essa aqui? É isso que vai saber, pô. O encontro do Rio Negro e Solimões. Gui, não me decepuguei, achei que você soubesse. Então, vamos falar sobre o capítulo final. Falamos da membrana de diálise, o capítulo final é o grande encontro. Hora que o sangue, solução A, vai encontrar com a solução B, o dialisato, que é o nosso sucutangue, dentro dessa membrana semipermeável com essas características todas que a gente contou. Então, quando a gente encontra o sangue, ele vem em contracorrente ao dialisato pra gente maximizar as perfis de contato e as trocas. E aí tem duas coisas, alguns conceitos que a gente tem que ter na cabeça. se eu, por exemplo, pegar o sangue e passar bem devagarzinho em contato com o dialisato, a minha taxa de extração de ureia vai ser altíssima. Então, esses 50, por exemplo, aqui, 50 ml, esses 50 ml de sangue estarão completamente limpos de ureia, mas serão 50 ml, serão uma pequena alíquota de sangue numa grande quantidade de água que eu tenho pra limpar do aquário. Se eu aumento o fluxo de sangue, se eu passo o sangue mais rápido, eu não vou conseguir limpar tão bem o sangue. Mas a quantidade absoluta de sangue que é limpo é muito maior. Então, um fluxo de sangue baixo a 50 ml por minuto, a limpeza daquela quantidade, daqueles 50 ml é excelente, a extração de ureia é alta, mas o valor absoluto a ser limpo é muito pequeno. Na hora que eu passo grandes volumes de sangue, apesar de a minha extração não ser tão boa, a quantidade absoluta que é limpo, clearance, é muito maior. Então, idealmente, quanto mais fluxo de sangue a gente conseguisse passar, maior é o clareamento de substância. Por isso que a definição do COA é quantidade de limpeza de substância se eu conseguisse um fluxo máximo de sangue de dialisato. certo? E aí aqui a gente tem no Daudidus, quanto que vai ser o mil clearance para determinados capilares, para determinados COAs e o fluxo de sangue que eu vou estabelecer. Então, vamos pegar aqui um COA de mil, um capilar X, se eu colocar um fluxo de sangue de 250 ml, um fluxo de sangue pequeno, eu tenho um determinado clearance. esse aqui perto de 200 ml por minuto, eu limpo de ureia 200 ml do meu sangue. Se eu botar um fluxo de sangue maior, com o mesmo capilar, eu consigo limpar muito mais ureia. Ah, por que eu já não boto o máximo que eu conseguir torre o fluxo de sangue? O nosso maior limitador é o acesso vascular que a gente viu. Então, eu não consigo colocar grande volume por um cateter tonelizado. Numa fístula com um diâmetro maior, numa fístula maturada, eu já consigo levar mais sangue e puxar mais sangue. E aí, com certeza, eu subo aqui para 500, meu clínio vai ser maior. Beleza? Só que não é só o meu sangue. O meu sangue entra em contato com o idealizado. Imagino que o Gui deve ter mostrado coisas parecidas na primeira aula só para os R3, mas é bom rever agora que você já está um mês mais experiente e fica mais fácil até de entender. Então, aqui é a limpeza, quanto que vai ser meu clínio. Aqui o fluxo de sangue para determinados fluxos de dializatos diferentes. Então, vamos pegar aqui um fluxo de sangue de 200 ml por minuto, a nossa dita diálise de baixa eficiência, e um fluxo de dializato de 300 ml por minuto. Eu consigo um determinado de 200 ml por minuto dessa substância. Se eu pego um fluxo de sangue maior, 350 ml, e aumento o fluxo de dializato para 500 ml, eu tenho um fluxo, eu tenho um clínio dessa substância maior. Então, eu aumentei meu fluxo de sangue, aumento o fluxo de dializato, eu consigo limpar mais. ah, mas doutor, o meu cateter está ruim, o fluxo que está dando, está dando um fluxo de sangue de no máximo 200 ml. Aí vocês vão ver a gente falar, então aumenta o fluxo de banho para 800 ml, para a gente conseguir limpar alguma coisa nesse cateter, porque eu estou com preguiça de limpar. se eu subir de 200, aqui o meu fluxo de sangue está 200, se eu subir o fluxo de banho de 500 para 800, o ganho que eu tenho é muito pequeno. Então, o meu fluxo de sangue tem que ser uma vez e meia, duas vezes, o fluxo de dializato, desculpa, tem que ser uma vez e meia, duas, o fluxo de banho para eu ter isso otimizado. Eu já vi isso acontecer. O cateter está ruim, não dá muito fluxo, então tola o fluxo de banho. Beleza, você vai ganhar um pouquinho de eficiência aqui. Não, está com fluxo de 350. Se eu der 500 de banho e eu der 800, não dá muita diferença. Então, melhor eu trocar o acesso, melhor eu ver um jeito diferente para conseguir dar mais fluxo de sangue do que ficar aumentando o fluxo de banho porque eu só vou jogar banho fora. Joia? Beleza. Então, a Cris levou meu celular embora, não sei quanto tempo foi, mas... Imagina. Vamos ver quanto tempo eu demorei aqui. 51 minutos. Pronto, falei que ia fazer uma hora. Estamos chegando ao fim dessas coisas que eu falei. Eu vou sentir que eu cumpri meu objetivo nessa aula de introdução ao mundo mágico da diálise se vocês conseguirem entender algumas coisas. Esse aqui é o Mayer trial, um trial que comparou o efeito de diálise com membrana de Raikatov contra hemodiálise convencional em pacientes que tinham nefropatia por mieloma. O objetivo aqui era ver se eu conseguia com o capilar de Raikatov, um capilar com buraco maior, limpar a cadeia leve e ser um adjuvante no tratamento de um paciente que tinha nefropatia do mieloma. Então, aqui é o efeito da membrana de Raikatov. Vou saber que eu cumpri meu objetivo se vocês lerem esse artigo, por exemplo, que comparou alguns pacientes que tinham, estavam fazendo diálise contínua, eles compararam uma membrana de Raikatov contra uma membrana de alto fluxo no clareamento de mioglobina. Então, opa, peraí, então a membrana de alto fluxo é aquela que não tem poros tão grandes, mas que arrasta bastante coisa, a membrana de Raikatov é aquela que tem buraco maior, então passa mais coisa. Qual dessas duas membranas foi melhor para limpar a mioglobina, por exemplo, num paciente que tinha radomiódice? Então, eu quero que vocês ficarem, vou ficar satisfeitos se vocês saírem daqui entendendo esses dois conceitos diferentes de Raikatov e de alto fluxo. E aí, fica a diquinha aqui para vocês, então, o tamanho das moléculas, se são pequenas, médias ou grandes, quanto que eu consigo clarear se eu tenho baixo fluxo, se eu dou alto fluxo e se eu faço HDF, que é uma coisa que eu queria apontar antes de terminar. Meu capilar de alto fluxo, por mais que eu não aplique convecção, ele limpa algumas moléculas maiores, só pelo fluxo que eu dou. Se eu ainda jogo uma solução de reposição, e tem aula de HDF do Dr. Renato Tantanab do nosso canal da Preceptoria que é excelente também, mas se eu jogo uma solução de reposição, eu jogo convicção, eu consigo limpar ainda mais, arrastar ainda mais moléculas maiores, certo? Então, eu tenho alto fluxo, capilar de alto fluxo, limpa algumas moléculas médias, se eu jogo convicção, se eu adiciono a isso HDF, eu limpo moléculas ainda um pouco maiores, eu consigo empurrar moléculas ainda mais pesadas. só um parênteses, muito parênteses, o buraco é extensão, né? E a gente fala muito em peso em Dalton. Claro que uma molécula mais pesada, ela normalmente é maior, mas nem sempre, tá? Tem molécula que não é tão pesada, mas ela é grande, ela é extensa e por isso ela não passa, mas só um parênteses. Certo? E aí, então, chegando ao final da diária, o cara vai falar, bom, se a hemodiálise de Heikatov é o buracão que vai passar a molécula média, top, o alto fluxo eu empurro com força, beleza, então eu vou botar alto fluxo, Heikatov e vou limpar tudo no meu paciente, top, é isso que eu quero para o meu paciente, não, tá? Esse aqui é um capilar de Heikatov do Ateranova e aí ele coloca, não, esse cateto, não, essa membrana não serve, não pode ser feita em HDF, e de preferência ela não deve ser usada em pacientes com doença renal crônica, porque eu tenho um buracão que passa a albumina, se eu empurrar com força, eu vou passar mais albumina do que eu deveria, certo? até para pacientes em hemodiálise crônica que vão dializar segunda, quarta e sexta, eu ficar perdendo albumina segunda, quarta e sexta, eu tenho que pontuar em que situação que eu vou fazer isso, o Mayer trial tentou fazer isso em paciente que tinha neferopatia, que tinha mieloma, que tinha cadeia leve, mas esses capilares são usados para situações específicas, muitas vezes, ou quase 100% das vezes, os de Heikatov, em situações de agudos em que eu quero tirar alguma substância maior, certo? Um catéter de alto fluxo com coa maior do que 1.200 para nossa diária de crônico está excelente, beleza? Então, ah, Heikatov, alto fluxo, bora? Não, não eu vou limpar a albumina, certo? Vou saber que eu cumpri meu objetivo, vocês conseguirem acertar algumas das 65 questões que tem aqui nesse, aqui é o site da Sociedade Americana de Metrologia, você bota lá, ASN, qualquer residente consegue fazer uma conta, quando você é residente você não paga nada, você faz uma conta gratuita lá e você tem acesso a alguns materiais, tem um core currículum de diálise, são diversos slides sobre tudo de diálise, peritonial, um monte de informação interessante, aí no final tem um questionário, acho que vale a pena fazer o 65, eu trouxe um só porque não vai fazer o 65 hoje, né? E aí eu queria só apontar essa questão, é um paciente que está com sentido fadiga, está nauseado, está com gosto metálico, na boca tem um KTV de 1.1, que vocês vão aprender na segunda-feira com a Duda, que é um KTV insuficiente, ele já tem um acesso vascular, uma fístula que vai muito bem, obrigado, que está dando um fluxo de 400 ml por minuto, e o que eu posso fazer para esse paciente para tentar ajudar a dar um KTV maior, a clarear melhor essas substâncias dele. Ah, eu vou aumentar a superfície, aqui ele vai perguntar qual que é a mais, qual que vai fazer mais. Ah, eu vou aumentar a minha superfície do meu idealizador, eu vou trocar meu FX80 para um FX100. Isso ajuda? Com certeza vai ajudar. Isso vai agregar limpeza, eu vou aumentar o coa do meu capilar, eu vou aumentar quantos ml por minuto de clínica eu tenho. Então, ajuda, ajuda, é aquele que é o que mais. Eu vou aumentar o tempo de diálise de 3 horas e meia para 4. Veremos na segunda-feira, mas quanto mais tempo de terapia, mais limpeza, claro. Eu vou aumentar o banho de 600 para 800. Eu vou aumentar o meu clareamento? Vou. A gente viu que pouco, mas vou. Posso até aumentar, mas aqui muito menos do que essas duas outras coisas. Ah, eu vou trocar o meu capilar de alta eficiência por um que é de celulose e por um de alto fluxo. Isso ajuda? Ajuda. Vai ajudar até esses catéteres de alto fluxo em moléculas maiores. Se o negócio é tentar limpar a ureia, aí não vai. Se eu mudar para um alto fluxo, se eu mudar para um raicotof, se eu quero clarear a ureia, se é alto fluxo, se é um raicotof, a ureia vai passar, tranquilo. Então, aqui, menos também. Aqui tem um negócio que eu não falei, que sempre a gente vai falar de membrana de capilar. Ah, membrana de polissufona, membrana de celulose. Cara, eu nunca vi uma membrana de celulose. Eu li que ainda fabrica, mas é super rara da gente ver. Então, é uma coisa meio histórica. Elas são muito menos incompatíveis. Acho que vocês só vão ver membrana de sintética, de polissufona, etc. Então, nem entendi esse mérito. Botei essa questão aqui só para citar isso aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu lembro que o Leonardo queria conversar com uma vez, falou assim, ah, cara, eu queria entender o que eu consigo fazer para dar uma diálise melhor para o meu paciente. A gente viu aquela tabela. Quanto mais fluxo de sangue eu der, quanto mais sangue eu conseguir passar por minuto, mais eu vou limpar. Por mais que a razão de extração seja menor, por mais que aquele sangue que vai passar naquele momento não vai ficar tão limpo, se eu passo uma grande quantidade, é vantagem. Qual que é o meu principal limitador? o acesso vascular. Então, se eu quero um paciente estar em uma diálise insuficiente, estar se sentindo mal, tem um parâmetro que eu usei para ver que está insuficiente. Quanto está no fluxo de sangue? Qual que é o acesso vascular? Ah, é um chailão velho de guerra, que está na perna, um chailão de 15 centímetros que está na perna fazendo recirculação. Pô, vamos tentar botar um acesso que consiga um maior fluxo? Vamos tentar botar uma física? O fluxo de dialisato é importante. uma vez e meia a duas vezes o fluxo de sangue. Não adianta o cateter está ruim, o fluxo está de 160 por minuto, torar, botar mil de dialisato. Vou ganhar? Ganho. Em uma situação de emergência que não dá para trocar o cateter e que o cateter está ruim, o potássio está 9, ajuda? Ajuda. Mas não tome isso. Vai aumentar o fluxo de sangue. E o tempo de terapia que vocês vão ver na segunda-feira. Sobre a membrana semipermeável que tem íntima, que é onde mora a diálise, é a membrana semipermeável. A gente tem, aplica uma pressão transmembrana, uma pressão através da membrana, quanto mais pressão eu aplico, mais água eu empurro, é assim que eu faço o F. Certo? Existe o conceito K-F, é o permeabilidade à água. Pensa lá na hidrelétrica. Uma hidrelétrica grande, com um monte de porta aberta, passa água para caramba. Com pouca pressão que eu coloco, eu passo muita água. Esse é o K-L. Hoje em dia, nossas membranas conseguem fazer bastante o F, não importa qual que seja. Então, a gente extrapola o entendimento de alto fluxo, não só para o líquido, mas para a quantidade de molécula grande que ela vai arrastar junto. Então, vai passar bastante água na hidrelétrica, arrasta uma pedra, arrasta um tronco junto. Certo? Coa é a capacidade de difusão de uma substância se a gente conseguisse fluxo máximo de sangue de dialisar. O Coa é a capacidade difusiva do meu capilar, é a meidrelétrica, quanto a porta, quanto o poro, o tamanho da porta. E o A é a área de superfície do capilar. Eu vou escolher, eu vou olhar no meu capilar, que eu tenho disponível de onde eu estou trabalhando, determinados coas. Eu posso adaptar o meu paciente. Eu tenho um paciente que tem um Coa, um paciente de 2 metros e 20, 180 quilos, e está usando um capilar com Coa abaixo. Pô, vamos trocar para um Coa maior, né? Vamos otimizar isso aí, vamos trocar um FX100 por FX100, um FX80 por FX100, um HDF, tal. O que eu tenho disponível onde eu estou trabalhando para trocar? Qual é o Coa desse? Qual é o Coa dele? Você consegue ajustar. O valor não muda enormemente, tanto quanto o fluxo de sangue, quanto o acesso vascular. Vamos ser bem sinceros, mas é uma medida para a gente fazer, para otimizar. E o que muda o Coa e o KUF? O raio do meu capilar, então quanto menorzinho, às vezes é mais fácil de difundir. A espessura da parede do capilar, que se for muito grossa fica difícil de difundir. A afinidade à água do meu capilar, que é aquele negócio da membrana de celulose um pouco. A quantidade de distribuição de poro, então pensa hidrelétrica e o tamanho do poro. Eu consigo clíranse de determinadas substâncias. Então, vai fazer diferença se meu paciente tem uma clíranse de ureia, uma taxa de remoção de ureia, um KTV de ureia baixa, eu mudar de um alto fluxo com o Raikatov? Provavelmente não. O Raikatov eu vou ganhar para limpar algumas substâncias que são um pouco maiores. mioglobina, cadeia leve, certo? Deu para entender? Esses conceitos, essa introdução ao mundo da diáse ficou um pouquinho mais clara. Não acabou? Pensa que acabou, acabou não, daria para ficar um ano inteiro falando sobre isso, mas segunda-feira tem mais, vocês vão ter aula com a doutora Maria Eduarda Vila Nova sobre cinética da ureia, essa aula dela é maravilhosa, eu reassisti também, porque é boa para fazer a aula. E aí vai complementar, mas espero que esses conceitos que a gente falou hoje ajudem a entender os conceitos de cinética da ureia. Valeu, obrigado. Excelente, parabéns, Avi.